A Associação de Pais e Amigos do Autista do município de Rolim de Moura, a Abrace, promoveu na noite do dia 1 de abril uma roda de conversa em razão do Dia Mundial do Autismo, celebrado no dia 2 de abril. O evento reuniu profissionais, famílias e interessados no assunto. A semana será marcada por eventos como este. Durante o período, a equipe da Abrace estará promovendo uma campanha de conscientização do autismo que culminará numa passeata no próximo sábado, dia 6. Tiago Ferreira, presidente da Abrace, destacou a importância da roda de conversa para promover a inclusão e o respeito às pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. Todo esse debate que a gente vem trazendo, principalmente nessa fase do dia 2 de abril, onde se comemora o Dia Mundial do Autismo, é justamente para trazer esse debate para a população. Nós trazemos aqui palestras, trazemos profissionais para falar da área, para que a população, para que as pessoas conheçam essa nova realidade que está batendo na porta das pessoas. E é muito importante nós sabermos disso, tanto o comércio, a cidade, para que a gente venha entender o autismo, entender o autista, em um momento de crise, em um momento de uma situação desconfortável, para que a gente possa incluí-lo melhor na sociedade. Os palestrantes abordaram diversos temas relacionados ao autismo, como, por exemplo, os desafios na educação e o diagnóstico. A psicóloga Angra Luke detalha a importância do diagnóstico adiantado. A noite de hoje é extremamente importante para que nós entendemos um pouquinho mais sobre a importância do diagnóstico de autismo o quanto mais cedo. Quanto mais cedo a criança estiver o diagnóstico, melhor vai ser para que ela possa evoluir. Uma vez que esse diagnóstico é feito na infância, nós temos possibilidades maiores, aproveitando toda a janela do desenvolvimento. O evento foi aberto ao público e contou com a participação de toda a sociedade rolimorense. A mesa redonda foi um importante espaço para o debate e a troca de informações em relação ao autismo.